Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, vou agora continuar essa série do No Man's Sky e bora lá mano, eu já dei um rolezaço velho nesse planeta, já peguei o Eridio, agora eu já sei o que é o Eridio, tá, como identificar ele, na verdade ele é uma, vocês viram lá no primeiro vídeo né, que eu estava em cima de uma montanha meio azul e aquela é uma montanha de Eridio, tá, então Eridio são essas montanhas, velho, eu arrebentei a montanha inteira e consegui pegar o Eridio, estava ali se eu não me engano, ó, se eu não me engano estava ali o Eridio, velho, é uma montanha gigante assim, uma torre, eu destruí tudo mano, agora eu tenho muito Eridio, tá, muito mesmo, é, tanto que meu inventário tá super lotado, bora lá então velho, entrar na nave, é, na verdade eu até posso já, é, construir a parada lá né, deixa eu ver aqui que eu construo, é, criar produto, aonde é, aonde é, eu acho que é aqui, não, ué, será que, ah tá, eu acho que eu preciso colocar ele aqui ó, então, vamos mandar o Emeril pra lá, vamos ver se agora, não é tecnologia, é, não, não é tecnologia, é, criar produto, ué, tinha que estar aqui, velho, mano, por que não está aparecendo, velho, tá, eu acho que é aqui né, mano, ó, instalar tecnologia, eu acho que é aqui, hiperpropulsor, caraca, eu sempre mando o hipre, hiperpropulsor, então, temos tudo lá, precisamos, bora lá construir, boa, maluco, temos que carregar, eu preciso de célula de dobra, eu nunca ouvi falar de célula de dobra, velho, que merda, é uma célula de dobra, tem algum, será que tem algum comerciante aqui, velho, eu nunca ouvi falar de célula de dobra, eu nunca nem peguei, será que tem como criar, não deve ter como criar né, hum, não tem nenhuma informação sobre essa célula de dobra, eu sinto falta disso, mano, informações sobre os itens que nós precisamos pegar, bom, não deve dar para criar né, uma célula de dobra, aqui nada, vamos ver aqui embaixo, criar produto, célula de dobra, isso aqui ó, precisamos então de antimatéria, e precisamos também de tâmio, antimatéria é criável? Antimatéria, acho que não é criável, é difícil saber o que são coisas criáveis, e o que não são criáveis né, deixa eu dar uma olhada aqui, é, não é criável não então, velho, vamos pegar o tâmio antes, depois vamos atrás da antimatéria, tá foda hein, tá embaçado de sair desse planeta aqui, mano, caraca velho, vamos ver se tem algum comerciante aqui, eu já compro velho, Eu acho que tem um comerciante aqui, não tem? Quase certeza, velho, Tá, tá em 50%, mas eu vou entrar aqui, já vai recarregar tudo, esse daqui não é comerciante, eu acho, esse daqui não é comerciante, bom, tem o que fica na nave lá, deixa eu ver, Ahn, eu preciso de um passe para entrar ali, é, o pior é que aqui não vai ter comerciante, viu velho, pô, eu preciso desse passe para ir em todo lugar, vamos sair daqui então, ahn, deixa eu só pensar, ver se não tem comerciante mesmo aqui, eu acho que não, bom, vamos pegar a nossa nave então, e dar um rolê, o rolê é atrás desses itens, né, pô, pior que Tami, eu acho que tinha por aqui, não tinha não? Tá, tem um abrigo ali embaixo, ó, vamos lá no abrigo, ver se, até posso olhar aqui de cima, né, ver se é alguma coisa vendendo, velho, ó, esse daqui é Eridia, eu acho, ó, eu acho que esse daqui não, não é, Bom, o Eridia é tipo aquilo lá que eu mostrei para vocês, só que meio azul, tá, um abrigo lá embaixo, eu vou descer, eu vou descer nesse abrigo, pois eu acho que aqui tem vendedor sim, mano, se tiver já, já livra, né, mano, já livra um lado bom aí, tentar pousar o mais perto possível, bom, bom, bom pouso, mano, vamos lá, deixa eu ver, eu acho que aqui tem, velho, só ver uma coisa aqui, ó, falta, faltam descobrir, na verdade, três coisas aqui nesse, nesse planeta, 62% concluído, queria tentar identificar tudo, só que é bem complicado, mano, é muito grande esse planeta, mano, plutônio, pô, podia ter um Tâmio aqui, hein, velho, seria bem bom se tivesse um Tâmio, pior que eu sempre achei Tâmio sem dificuldade, né, agora que eu preciso do maldito, ele não aparece, já descobrimos, Tâmio, Tâmio, bom, mora lá em busca do Tâmio agora, né, achei um pouco de Tâmio aqui, ó, estão vendo o símbolo do Tâmio, é igual, não, cadê o outro vermelho, bom, é igual do outro vermelho lá, a mesma coisa, beleza, galera, peguei mais Tâmio aqui, ó, tem um 114 agora, então eu precisava, se eu não me engano, era um de 100, né, então agora só vai faltar a outra paradinha lá, peraí, não é aqui, criar produto, tá, então, Tâmio de boa, falta só agora a Antimatéria, crie produtos no slot do inventário, beleza, galera, estou voltando aqui para a nave, eu vou precisar encontrar um vendedor, mano, para comprar, né, na verdade, essa Antimatéria, pois, eu acho que ela não dá para pegar ela, igual pega ferro, erídeo, essas coisas, tá, temos que criar ela, então, não temos o projeto dela, vamos ter que comprar, então, bora lá, ver se eu encontro, né, algum vendedor aqui, velho, seria legal se ficasse marcado, né, igual esse chegado aqui, seria legal se ficasse marcado, vendedor, porra, seria muito bom, velho, ó, isso daqui que é o erídeo, exatamente isso daqui, pô, tem bastante erídeo ali, hein, mano, vamos aprender, aprendemos a palavra, baixo, em jique, muito bom, mano, esses animais não são bravos, não, pelo menos eles nunca me atacaram, vamos ver se tem, se tem vendedor aqui, fala é, mano, você vende as paradas? Ah, inventário cheio, pô, é mó chato ter que, saúde no máximo, ter que, ter espaço de inventário, falar com esses bichos, velho, pior que eu tenho aqui, é só jogar alguma coisa daqui para a nave, vai, fala comigo agora, jeca atual, é amigo, vamos lá, velho, eu quero vender, eu quero comprar, mano, pegue a antimatéria, opa, pequena criatura de olhos brilhantes, é o único habitante da construção, não falamos o mesmo idioma, mas é evidente que meu companheiro preferia não estar aqui, como antes, ele me transmite uma mensagem, mais uma vez enviada por nada e polo, seja lá quem forem, a missiva confusa é acompanhada por uma doação de antimatéria, de meus benfeitores misteriosos, é o suficiente para que eu fabrique uma célula de dobra para o meu hiperpropulsor, bom, então, ligou a história aqui, né, velho, ligou a história, vamos pegar a antimatéria do alienígena simpático, não sei mesmo quem são nada e polo, mas agora tenho como localizá-los, embora eu, velho, não é possível, quem fez esse jogo? O cara não lê tão rápido assim, velho, tá, vamos lá então, abasteça o hiperpropulsor, mano, antes temos que criar, peraí, vamos lá então, antimatéria está aqui, agora brotou um espaço aqui, cadê? Boa, então, temos que fazer a célula de dobra, boa, agora é só vir aqui, e carregar, ai, finalmente, mano, deixa o planeta, leve a nave para o espaço, cadê a minha nave, cadê a nave, boa, a marco da jornada, alcançado, e vamos lá, mano, vamos lá para a estação, né, encontrou quatro alienígenas, vamos para a estação espacial agora, ué, porque não está entrando a nave? Tá, esperar a paradinha sair, beleza, bom, tudo certo, vamos checar, tudo beleza, tudo carregado, bora, eu acho que vamos precisar desse hiperpropulsor aí, para atingir, né, chegar nessa estação, tá, para cima, né, ali, a estação, ali, 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 cadê ali, boa, estação espacial, chegada em uma hora, tá de boa, hein, vamos lá, vamos diminuir esse tempo aí, poderia até usar isso daqui, propulsor, ó, ó, ó como diminui, mano, eita, eita, breca, 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 da hora, nossa, essa música, mano, chegamos aqui, a estação espacial, foda, mano, foda, Boa, chegamos a estação espacial, hein, velho, ponto de restauração, salvo, e agora, para onde eu vou? Tem mais uma nave chegando, será que é de um jogador, velho, de um multiplayer? deve ser, né, pô, falaram que não iremos encontrar ninguém nesse jogo, seria quase impossível, encontramos uma pessoa, mano, será que é um jogador real? Ou será que é, sei lá, cutscene, e eu estou mó animadão aqui, pô, se fosse um jogador real, seria, nossa, ele é animal, hein, mas eu acho que é, somente animação mesmo, porra, velho, fiquei mó, feliz agora, tá, vamos lá, vai que é usar a escada, né, precisamos de um passe do Atlas, e a nave foi embora, a nave foi embora, eu preciso criar esse passe de Atlas, só que eu nunca consigo criar, vamos tentar esse daqui, vamos tentar esse daqui, bom, esse daqui abriu, tem o alienígena ali, vai lá, ê, mano, tá pegando o vendedor, podemos comprar com ele, né, o passe lá, eu acho, os olhos da forma de vida, se arregalam surpresos, quando vou falar com ela, ela se inclina para trás, e fica atenta, a movimentos repentinos, claramente, nunca viu alguém, como eu antes, faço uma mímica, indicando, que não sei falar seu idioma, e cada vez mais tranquilo, o comerciante bicudo, mostra, que está disposto a ajudar, em troca de certos elementos, podemos dar carbono, ferro ou erídeo, eu vou dar o carbono, né, que é o mais comum, ele rindo, velho, comerciante grato, move animado o seu bico, minha oferta é claramente, o que ele mais queria, claro, nunca dá para ler tudo, né, você aprendeu a palavra, idioma, aprendemos uma outra palavra, lá que eu não cheguei a ver, você aprendeu a palavra, cuidado, oh, estamos virando aí, um poliglota, hein, velho, tá, marco da jornada alcançado, desnorteado, aprendeu 15 palavras, tá, e agora, velho, para tudo, eu preciso desse passe, ó, chegou mais uma nave, hein, mano, ó, podemos pegar aqui dentro, que louco, chegou mais uma nave, aí, velho, nossa, 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 maluco, várias naves chegando, mano, tá, e aí, será que é só isso, ó, a missão lá, tá, ativo hiperpropulsor, abra o mapa galáctico, no espaço, pressionando para baixo, ó, aqui é uma outra nave, ó, podemos interagir com ela, na verdade, é um bote, né, velho, não é, um jogador multiplayer, eu acho, comerciante acende em direção ao compartimento de carga, está claramente animado com a minha presença, ele dá uma bicada rápida no cockpit, indicando que também está disposto a discutir a venda de sua nave, pode fazer uma oferta, vender itens ou comprar itens, será que ele tem um passe? Eu preciso de um passe, cara, você não tem não, né, não tem, você é mó lixão, cara, ele tem erídio, mas erídio, eu não preciso mais, né, fazer uma oferta para a nave, também não, né, minha nave, por enquanto, está, está dando um caldo, bom, deixa eu ver se consigo criar esse passe aí, criar produto, é esse, será? Chip bypass, deixa eu só confirmar, eu acho que não é esse, é o Atlas, não é o tal de Atlas? Ó, zero graus aqui, mano, é, o passe Atlas V1, passe Atlas V1, acho que eu não consigo criar não, hein, só esse bypass mesmo, Atlas V1, não consigo criar, só ver aqui é instalar tecnologia, não, também, né, bom, então, acho que, velho, vamos embora daqui, né, não tem mais o que fazer aqui, eu acho, não tem mais nada aqui, né, vamos lá, tinha um objetivo ali embaixo, cadê? Sumiu o objetivo ali embaixo, tá, e agora, vamos para onde? Não preciso voltar lá, né, chega, né, tá, abro o mapa galáctico no espaço, pressionando para baixo, vamos lá então nesse mapa, velho, modo de exploração, caminho ao núcleo galáctico, então, podemos ver só essa região aqui, nossa, tem muitos planetas, mano, muitos, tá, temos uma outra região aqui, classe F, não sei o que lá, quatro planetas, podemos adicionar ponto de referência, podemos calcular, né, cálculo de dobra validado, preparar, será que funciona como uma viagem rápida, isso? Pode ser, hein, velho, pode ser, pois eu cliquei lá e não fiz mais nada, ó, boa, olha, estamos num, estamos num local, velho, com um planeta aqui na frente, na verdade, bem parecido com a Terra, bem parecido, é, lembra mais a Terra do que os outros, né, que estávamos encontrando, tá, crie mais células de dobra para o hiperpropulsor, adquira a receita da antimatéria, crie antimatéria e crie células de dobra, mas tem uma nave gigantesca aqui, tá, precisa fazer tudo isso aqui em cima, velho, não posso descer naquele planeta para essa Terra? pô, crie naquele planeta, hein, chegada em 17, bora, tem um propulsor ainda, mano, eu quero esse planeta aqui, ó, entramos na atmosfera e encontramos água, hein, encontramos água, mano, eu não entrei na atmosfera do planeta ainda, eu entrei, vamos lá, atmosfera, agora eu entrei, velho, encontramos muita água, velho, muita água mesmo, caraca, maluco, olha quanta água, mano, que louco, velho, mano, muito louco, eu vou achar um local seguro para pousar aqui, para salvar o jogo, e eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mano, aí no próximo vídeo, vamos explorar esse planeta, velho, é que o planeta aí tem água, né, velho, primeiro planeta que encontramos com água, velho, bem foda, não parece ser tóxico esse planeta não, hein, velho, parece ter plantas mais normais, né, o problema está sendo encontrar um local para salvar o jogo, deixa eu diminuir a velocidade, vocês vão encontrar um lugarzinho bom aqui, instalação de manufatura detectada, é, parece ser, o planeta vai ser bem mais normal do que o resto, que os outros, né, que encontramos, temos que adquirir essa receita da antimatéria, estamos usando bastante antimatéria, né, tá, deixa eu ver, velho, cadê aquele local lá, ó, tem um local para cá, provavelmente deve ter algum, alguma paradinha para salvar aqui, dá uma olhada, acho que não tem nada para salvar aqui não, mano, ou tem, bom, vamos pousar aqui, tá, vamos ver qual é esse planeta, ó, clima frio e seco, sentinelas passivo, flora moderado, mano, mostra muito rápido as informações, né, bom, temperatura, velho, está bem gelado, hein, menos 48,5 graus, caraca, tá mó gelo, mano, isso aqui até parece ser neve, mas temos água, né, velho, então, onde é que eu salvo, hein, velho, ó, bastante coisa, hein, tem bastante coisa nesse planeta, dá aquele símbolo de interrogação, ué, tinha um símbolo de interrogação, ele sumiu, velho, velho, aqui o problema não é morrer com um negócio tóxico, né, velho, o problema é morrer de frio mesmo, podem ver ali a primeira, peraí, primeira barra azul ali é negócio de frio, então é um planeta super hiper gelado, velho, vai começar a pegar alguns recursos aqui, né, inventário cheio só para variar, mano, cadê aquele símbolo de interrogação, hein, Eu desci aqui por causa do símbolo de interrogação, tá ali embaixo, 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 lembranças de Ironalyser, caco, isso é, caraca, esse finalzinho foi tenso, hein, tá, somos os mestres das galáxias, os senhores dos cosmos, cada inimigo cairá de joelhos em submissão ao domínio jique todo poderoso, somos os primeiros filhos, veja os nossos trabalhos e se desespere, eita mano, busca ajuda com o idioma, meu conhecimento sobre os jiques aumenta, beleza, você aprendeu a palavra nave em jique, legal, aumentamos a reputação, velho, sério que eu vim aqui só pra isso, eu preciso arrumar um jeito de salvar o jogo, né, antes de me despedir aqui, antes de encerrar o vídeo, vamos lá, não tem nenhum acampamento aqui, velho, caraca, vamos pra lá do mar, da água, pior que tem uma paradinha mostrando verde aqui, mas parece que tá lá no céu, ó, é, tá lá no céu mesmo, ó, fora do planeta, instalação de manufatura, estou até achando que é lá que precisamos ir, hein, velho, mas como eu desci nesse planeta agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma olhada nele, né, só que eu preciso salvar aqui, nossa, tô altão, velho, desce um pouco aí, o problema é que eu não tô encontrando nada para salvar aqui, velho, só que não tem como salvar nesse planeta, ó, tem mais um simbo interrogação ali, vamos ver, talvez ali tenha algum acampamento, alguma coisa, checa, bom, tem água só, tem só água ali, tá mandando ele no meio do, do lago aqui, olha, eu já tô morrendo de, de frio, sem entrar na água, imagina entrando na água, eu só queria um lugar para salvar, velho, só isso, tá, vamos ver, mais um simbo interrogação aqui, vamos ver o que tem aqui em cima, aparentemente nada, eu passei muito rápido, eu acho que não tem como bater nas paradas, tem? tem uma estrutura lá, acho que tem um acampamento aqui, eu vou pousar exatamente aqui, velho, bom, apertou para pousar e pousa em qualquer lugar, né, ó, pousamos bem próximos, boa, agora sim, velho, acampamento, vamos salvar o jogo então, e aí continuamos no próximo vídeo, cadê a paradinha para salvar, tá ali, né, não vou nem pegar nada aqui, vou fazer isso tudo com vocês no próximo vídeo, beleza, vamos lá salvar só, boa mano, salvamos, e bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos aí no vídeo de amanhã, tá, com mais um vídeo aqui do No Man's Sky, beleza, então é isso, dê um like, um favorito no vídeo se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais. E aí